Essa é minha refeiçãozinha, 150 gramas de frango espiado, 50 gramas de arroz, saladinha e aqui ó, tô comendo com ketchup zero da Barato Suplemento, fica muito bom, que eu deixo de não pôr molho nem nada, para não adicionar nenhuma caloria extra né, aí o bom que esse ketchup aqui ó, ele é zero sódio, zero caloria, zero gordura, zero carboidrato, o sódio zero, olha lá, viu, zero, ainda tem um pouquinho de fibra, então ele é muito bom mesmo, vou deixar aí para vocês, recomendação hein. Minha primeira refeição tá sendo o almoço né galera, aí eu como geralmente né, quando é dia de cabo baixo, 150 gramas de frango ou frangozinho, 50 gramas de arroz ou batata, batata, o ideal seria até batata, porque dá para comer com mais quantidade, para dar mais ansiedade, mas eu ainda, eu ia ter que cozinhar a batata, aí eu falei, ah vai o arroz mesmo, aí 50 gramas de arroz, 150 gramas de frango desfiado e saladinha né, que é sempre bom a gente acrescentar, e dia de alto carbo eu geralmente mudo totalmente minha alimentação, depois eu vou trazer um dia aqui só do alto carbo, primeiro que é o baixo carbo e nesse meu novo protocolo, eu tô fazendo né, três dias de baixo carbo, um dia de zero e um dia de alto, então o dia de zero é mais saladinha e tudo bem. Gente, estou aqui na minha calça, fazendo meu cardio, meu último cardio do dia, pós trem, eu fiz aqui hoje o ombro isolado e um pouquinho de abdominal e agora, o gadozinho para finalizar a noite, 45 minutos pós o treino, eu trouxe já uma saladinha com frango, vou mostrar para vocês quando eu subir lá na minha refeição pós treino, e Vitor, eles e Leo estão treinando juntos, treino pesado, e eu vou fazer uma surpresa para eles, já pedi aqui a refeição pós treino deles, duas pitas cabulosas, sem piadas e uma luz, então o que eu pedi hoje, que eu vou te arrumar, eu acho que ainda estou esperando, o que você está fazendo aí? Você pediu hoje? Não pede, eu pedi para você. Você pediu para mim? Sério? Surpresa. Obrigado, velho. Daqui a pouco, já está chegando, já sai para entretenho. Você é boa para escolha, você é muito boa para isso. Vamos ver se você vai gostar. Boa, com certeza. Gente, estou subindo aqui agora já, porque o motoboy já está na caminho. Falta dois minutos para ele chegar. Então vamos ver se o Vitor vai acertar o que é. Boni, tenta adivinhar. Hoje de novo o Vitor vai comer uma refeição livre, óbvio, né? O que eu pedi para ele hoje? É... tem alguma dica? Não. Olha, ontem foi mil espirras, ontem foi hambúrguer, hoje é... Pizza. É... será que você vai pilar um pedaço? Pilar, Loto. Hoje de novo. Hoje de novo. Vamos lá que o motoboy está acertando, hein? Uh, vou esconder no... no forno. Bora. Oi. Tenta adivinhar. Hoje... Vai regressão livre? Ah, você escutou, né, pô? Eu escutei, mas é o que que é? Claro, precisa adivinhar o que que era que eu pedi para ele. De refeição livre? É. O que que você já comeu? Não, não para mim, é para o Vitor. Ah, para o Vitor? Tem muito tempo que eu não vi ele comendo sabe o que? Pizza. É isso mesmo. Só falta o Vitor adivinhar agora. Ele já comou de tudo. Agora ele acertou, aí vou pegar uma saladinha enquanto isso. Trouxe já minha saladinha no foco e coquinha zero, né? Gente, minha vida está tão loucura. Eu passei um mico aqui agora com o empregador. Ele está assim. Peguei as pizzas, né, ó. Estabulosa. Duas salgadas e uma doce. E coca normal, porque ele precisa de colorir. Aí eu estou assim. Ele está assim. Boa noite, bom apetite, eu. Para você também. Bom apetite. Nossa Senhora, vou esconder essa pizza. Vamos ver, talvez pelo cheirinho ele já vai adivinhar também. Pedi frango com bolonhesa. É... A moda. E uma doce de Nutella com alguma coisa. Eu esqueci. E o refri normal. E aqui ó, minha saladinha que eu já tinha comido. Ela não está completa, porque antes do treino eu comi metade dela. Deixei a metade ficar agora, porque eu estava muito satisfeita já. E minha coca é zero, né cara? No foco, ó. No foco. E ainda consegui fazer uma surpresa pro boy. Velho, estou muito no foco, velho. Estou nem com vontade de comer essa pizza. Sério mesmo. Estou muito orgulhosa de mim mesma. Mas onde que está? Oi cara. Mas onde está? Não, eu não vou falar onde está não. Você tem que... É, para você chutar o que é. Mas uma McDonald's deve ser uma... Uma esfirra do Habibs. Esfirra? É. Não? O que que você acha, Mel, o que é? Eu acho que é um burguetinho. Ó, é um burguetinho que ele comeu ontem, né? É gostoso, é bom. Cadê, cara? Deixa eu comer. Vou pegar lá, filma aí. Cadê? Vai lá onde? Já chegou, filho. Já guardei aqui. Tá doida, velho. Caramba. É, parece que é gigante. Nossa, eu não gosto de tudo não, velho. Não gosto de tudo não. Tá doida? Nós vamos embora. Só vou comer. Me dá licença. Ó. Esse aqui é frango com balonhesa. E a cadeira é moda. Eu nem estou com vontade de comer. Hã? Nem estou com vontade. Pode estar ou não? E o meu na saladinha, no foco. O Leo vai experimentar a doce, ó. Eu tinha pedido Nutella com morango. Veio Nutella e abacaxi. Eu não entendo esse iFood. Ele acha que, tipo assim, pode substituir. Essas empresas podem substituir sem falar com o cliente. Não é assim que funciona, não. Enfim, estou revoltada. O Vitor não quer nem comer. Está chateado. Não sei dela. Mas o Leo vai se aventurar. Ela não está bonita. É porque você pediu uma para mim anteontem. Doce que ela estava... É... O Maltini com... Não, era... O Maltini. Era M&M com Nutella. Tudo de verdade. Essa aqui não é Nutella. Isso aí não é Nutella, mais brother. Deixa eu ver isso ali, ó. Aquela... Mas se você não comeu, eu fico chateado. Não, tem que comer o abacaxi também. Não tá boa, não. Não tá ruim pra caralho. Ah, que bom. Não, eu estou ruim. Ah, não, Leo. Tá tão ruim assim. Não, não tá ruim, não. Tá horrível. Não tá ruim, não. Não, bem. Só come com um pedaço. Não, bem. Uma mordida. Uma mordida. Porque essa... Tá meio esquisita. Abacaxi com... Não, bem. Que desperdício. Não, que desperdício. O que é? Se não vai ter gente para comer, você acha que isso aí vai desperdiçar? Qual a chance? Qual a chance? Então vai se aventurando um pedaço. Mas vou pegar outro prato. Acho que tá muito sujo. Prato sujo. Vai sujar. Tá muito salgado, né, Leo? Pode ficar aí. E é isso. Tá reenhorado? A gente tá mó arrugado já. Não, ele tá aqui. Ai, não. Eu tô cansado. Tô cansado com fome e com sono. Também agora é uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Você falou que se estiver boa, você vai comer três pedaços. Não, falei sim. Ó, não falou, Leo? Falou. Olha isso. Ó, você é mentiroso. Assuma aí o que você fala. Essa tem borda também? Tem borda de chucate branco. Nossa senhora. Tá doer? É mais do que ela tem mãe. Ela fica borrachada. Quero, velho. Não, que tristeza. Tô exagerando. Mas eu gosto, tá bom. Caraca, tô torradora. Ele só tá brincando assim, porque ele tá sem fome. Entrega. Ele tá enrolando tanto. É Nutella mesmo. É boa. Eu falei que é Nutella. Uhum. É boa? Uhum. Mas teve a ver o abacaxi? Nada a ver se é abacaxi. Bora pra comigo. Eu vou só tirar o abacaxi. É. Vamos chocolate? Mas você tinha pedido com morango. Com morango assim ia ficar top. Então. Eu vou reclamar. Esses que mandaram errado. Pode reclamar. Pode reclamar. Ah, mas não adianta eu reclamar? Você fala com o iFood. Claro que tem que reclamar. Eles falam que tem que reclamar com a loja. Você fala com a loja. Claro que adianta. Eu sempre reembolso meu valor quando dá medo. Ué, então você vai ter que resolver pra mim. Porque eu não tô conseguindo não. O suco que veio errado não, eu não consigo resolver até agora. A senhora manda mensagem. Mas eu mandei. Aí a loja me mandou pro iFood e o iFood me mandou pra loja. Aí eu tô assim. Ué, quem vai resolver meu problema? Foda. Isso aí. É o que tá bom. Eu vou comer mais um. Falei. Eu falei que eu ia comer três. Não falei que eu ia comer dois ou três. Então já vai três. Não, dois vai. Faço. Tá gostoso. Isso aí. É porque é Nutella. Nutella de verdade é... Qual nota que eu mereço? Não, você é dessa. É... Você é a melhor namorada. Pizza. A de frango foi quanto? A de frango eu gostei. Qual nota? De frango foi nove. E a moda? Mais ou menos. Achei sete. E essa? Sete. E você, Léo? As três... As três pra mim foi noja. Será que assim... Não, essa aqui tipo assim... Se fosse com moranga, essa aqui ia ser dessa. Eu acho. Tá muito... A Nutella tá muito boa. Bom. E o que ferrou foi o abacaxi. Sabe o que que tá esquisito? Não tá aparecendo Nutella? Que o abacaxi solta o líquido. Ali ó, o caldo do abacaxi. É... Eu acho que é a calda de abacaxi. O abacaxi ferrou tudo esse tema. Eu vi a opção lá, mas eu não marcava. Ferrou? O? O? É...